Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Visão Vermelha. Eu sou o Bruno Francisco e mais uma vez estou aqui com vocês, desta vez para falar sobre o Morato. Ele que tem sido apontado à saída do Benfica. Há quem diga que pediu para sair, há quem diga que pediu apenas para jogar mais. O certo é que o Fulham de Marcos Silva está muito interessado neste jovem talento do Benfica e apesar de não ser um titular hoje, eu o vejo como alguém que pode ser titular no futuro do Benfica. Eu diria mais, se Otamendi não o renova, era o titular do Benfica neste momento e o Benfica não precisaria de ir ao mercado para ter um grande central o que eu penso de Morato é que é um central que reúne características únicas. Nós vamos ver agora alguns vídeos das suas qualidades que para mim o tornam um central especial e que para mim fariam com que não saísse, vou dizer-nos assim, porque se o ano passado ele começou como titular e era indiscutível e inclusive a defesa do mês a verdade é que a lesão deu lugar a António Silva e não ficamos mal servidos na mesma mas a verdade é que qualquer lesão que possa acontecer este ano Morato vai assumir e depois de pegar dificilmente sairá do 11. Vou trazer aqui alguns vídeos com as suas características, vou trazer também algumas estatísticas com as suas valências também. Se gostam deste tipo de conteúdos, subscrevam aqui o canal porque vamos estar aí, não perdendo aqui muito mais tempo trago-vos já aqui o primeiro critério para manter Morato e o primeiro é o jogo aéreo. É muito forte defensiva e ofensivamente, ele já tem alguns gols pelo Benfica no entanto eu trago aqui imagens dos últimos jogos de Morato os lances que ele ganhou a nível aéreo, defensivamente. Então, ele raramente há uma bola alta que ele não vence no 1 para 1 há uma bola alta para a área, para o meio campo defensivo do Benfica e Morato é muito forte neste tipo de critério. Portanto, tendo aqui 1,92m e sabendo utilizar bem o seu 1,92m Morato tem aqui o seu primeiro argumento para ficar no Benfica mas tenho mais 4 para vocês. Continuando daquilo que é mais óbvio para um defesa central Morato, além de ganhar muitos duelos aéreos também ganha muitos duelos no solo no 1 para 1 defensivo. Morato é um central possante, é um central alto e possante fisicamente e isso ajuda o bastante. Contudo, o seu sentido posicional é muito forte e ele está normalmente bem posicionado, com os apoios bem colocados e ele vence muitos dos lances. Não é assim tão lindo como se pensa e nós já vamos ver isso mais à frente mas estes pesos que são aqueles dois atributos que toda a gente procura no defesa central que é ganhar bolas aéreas e ganhar bolas no solo se viemos aqui ao nosso 0-0 podemos ver aqui alguns dados curiosos do Morato. Portanto, como eu tinha dito há pouco que ele é um central muito possante tem aqui 1,92m e 88kg ele está no Benfica já há algum tempo nós podemos ver que ele chegou ainda com a idade júnior ele vem a subir a pulso por aí acima ele tinha feito aqui uma época muito consistente até com 4 golos na equipa B o que o levou na época seguinte a ser um jogador muito utilizado na equipa A com 25 jogos e o ano passado pegou a destaca começou o primeiro mês muito bem foi declarado a defesa do mês fez o golo ao Boa Vista no Bessa num jogo que estava difícil e depois teve o azar da lesão para este ano, para já o que temos foi o primeiro jogo amigável onde ele foi dos melhores portanto, é realmente um central especial um central canhoto e isso faz com que ele seja ainda mais raro no mercado mas agora vamos ver o que é que estas características físicas e esta evolução que teve no Benfica ao longo destes 4 anos que cá está vamos ver no que é que isto se traduz uma das características que eu gosto muito de Morato é o seu passe seja ao longo, seja ao curto agora estamos a ver só passos longos e ele consegue explorar muito bem as costas da defesa ou até sair de situações de pressão onde o Benfica está fechado num corredor e ele consegue arranjar uma solução descobrindo o colega que está mais sozinho ou com mais espaço para progredir nós estamos a ver aqui vários lances nesse sentido ele tem uma boa colocação da bola ele estica bastante o jogo se for necessário na procura da profundidade ou então, se o adversário decidir pressionar alto nós conseguimos ter aqui um defesa central que descobre as costas da pressão e liberta o jogo da equipa algo que o Benfica ano passado com o António Silva e com o Otamendi teve alguma dificuldade quando os adversários pressionaram alto jogos do Porto jogos do Sporting jogos até do Braga o adversário pressionava mais alto e nós tínhamos dificuldade em sair daquela pressão alta Morato aporta um pouco mais disso na qualidade do passe ele descobre muito bem as costas da pressão ou então as costas da defesa se o adversário não pressionar alto mas também no passe curto ele é excelente e ele tem aqui algumas características que eu também valorizo muito que é, não só ele tem a habilidade de fazer passos verticais para dentro do bloco da pressão como também tem esta capacidade de quando está pressionado ter a tranquilidade para sair a jogar e depois uma das coisas que eu também aprecio bastante é esta capacidade de soltar os colegas de ser associativo com os seus médios com os médios que estão à sua frente e isso nos dias de hoje sendo um central canhoto forte nos duelos aéreos e pelo sol e com uma facilidade boa de projetar a equipa a nível ofensivo a nível de organização atacante de ataque posicional faz demorado realmente aqui um talento muito valioso que o Benfica tem ao dia de hoje fala-se que o Benfica recusa propostas de 17, 20 milhões eu acredito que se ele pega destaca e se ele ganhar a titularidade facilmente vai chegar à seleção e facilmente vai ser um central para outros valores não tenho dúvida nenhuma disso chegando aqui ao momento das nossas estatísticas dá para perceber que em 2022 2023 com o Roger Schmidt ele atuou pelo lado esquerdo da defesa ele que como nós podemos ver aqui pelo mapa de calor da sua atuação é um central que chega com muita facilidade aqui lá está ele empurra muita equipa para a frente ele é um central que leva o jogo muito para a frente e isso é uma vantagem nem todos os centrais têm esta vontade de jogar subir no terreno de progredir com bola e depois temos aqui algumas estatísticas que confirmam aquilo que nós temos vindo a falar sobre as suas características temos aqui os duelos defensivos ganhos onde ele ganha 70% nesta época passada e nós sabemos que ele tem aqui alguns momentos de desconcentração foi tendo ao longo da época mas eu também creio que isso aparece porque não é utilizado regularmente com a consistência com a regularidade de jogo ele vai perder isso porque isso não é uma limitação é alguma desconcentração dada a falta de minutos porque ele quando naquele mês em que foi muito utilizado não as teve ou teve muito menos e nós temos aqui os duelos 70% os duelos aéreos aqui 54% e isto aqui também envolve defensivos e ofensivos mas depois queria chamar aqui a atenção para este aspecto muito interessante que é Morato não recorre ao carrinho nós temos que o carrinho representa um risco elevado de falta representa um risco de não ser bem sucedido e depois ficar fora do lance e deixar a equipa mais exposta a verdade é que Morato é muito forte fisicamente e não tem necessidade ou não procura tanto fazer este tipo de abordagem aos lances que na minha perspectiva é um ponto a favor faz aqui 4.83 de interseções em média 4.83 interseções por jogo mas não só de aspectos defensivos se faz Morato portanto vamos ver aqui então a parte dos passos isolando apenas a parte dos passos de Morato e nós já vimos que é uma das coisas onde ele é mais forte nós podemos ver aqui que ele tem cerca de 90% dos passos certos ele faz 1 em cada 2 faz mais do que 1 em cada 2 ele tem 52% de eficácia no passo longo então nós também vimos que ele era bastante bom nós temos aqui a ver que ele faz muitos passos para o último terço tem aqui uma porcentagem de 75% daqueles passos à procura da profundidade ele também tem aqui a sua característica muito especial que é o passo vertical ele raramente se envolve muito em passos laterais para o outro central do lado para o seu lateral mais próximo o que ele procura muitas das vezes até mesmo quando faz um desarme ele procura logo dar para a frente tem aqui uma porcentagem de eficácia de 88% de passo vertical e tudo isto nos dias que correm ter um central tão bom na construção do jogo tão bom na saída de bola que em outro que ainda o torna mais raro e forte nos duelos acho que faz de Morato sem dúvida um jogador único deixei para o fim uma das coisas que eu mais gosto em Morato até porque é uma das coisas que nem toda a gente está assim tão desperta ou tem tanta noção que ele faz isto tão bem Morato coloca muito bem os apoios ele defende muito bem a profundidade não é um central lento como muita gente diz ele é um central que tem alguma dificuldade de aceleração e essa é uma dos seus pontos de melhoria que é quando o adversário já vem em corrida ele muitas das vezes acaba por ser batido em velocidade porque ele está parado e tem que arrancar e aí é difícil dele dar essa continuidade contudo quando é passo na profundidade ele defende isto como poucos centrais defendem ele tem sempre os apoios bem colocados e ele ganha os lances todos na profundidade portanto para um central desta envergadura para um central pesado digamos assim para um central alto não é fácil e mais uma vez eu desta vez até coloquei aqui as bolinhas para se chamar a atenção aqui aos seus apoios e reparem ele está sempre um passo à frente da desmarcação ele percebe onde é que a bola vai entrar e ele chega lá primeiro que os avançados que tentam explorar a velocidade e que naturalmente muitas das vezes são mais rápidos que os centrais então esta leitura antecipada que ele tem faz toda a diferença por fim recorrendo aqui ao transfer market o que nós podemos ver é que Morato acabou de fazer 22 anos é um jovem portanto e já está num patamar muito elevado não há muitos centrais com este potencial de Morato eu acredito que ele tem potencial para a seleção brasileira acredito que ele tem potencial para atingir outros valores que não os 17 ou 20 milhões que se falam é natural que ele sabendo da qualidade que tem que queira jogar mais eu no lugar do Benfica não o libertava de forma definitiva mesmo o empréstimo tenho dúvidas porque no caso de uma lesão ele está super preparado para assumir a titularidade até porque Roger Schmidt tem muita confiança nele e ele é o primeiro suplente a saltar e depois temos aqui o valor do mercado ou seja ele está em 13 milhões o pico mais alto foi nos 15 foi quando ele foi titular o ano passado portanto nós percebemos que é um jogador que quanto mais jogar mais se vai valorizar e isso vem de encontro de tudo o que é aquilo que falamos portanto na minha opinião Morato não deve sair do Benfica Morato até deve ser inclusive uma aposta nesta transição com o fim de carreira de Otamendi portanto se der para segurar Morato se der para cativar o jogador a ficar e esperar pela sua vez até porque eu tenho certeza que vai chegar e ele vai agarrar e não vai sair portanto Morato deve ficar se gostam deste tipo de conteúdos é só subscrever porque vem aí muitos mais a seguir a este e aí O gol! A salsão para o Inscreva! O gol! A Inscreva! Oh, o salve! O que é o fús de um gol?